Ela é jornal em direto do Ground Zero em Nova Iorque, no dia em que se assinalam os 10 anos dos atentados do 11 de setembro. A segurança no aeroporto de Lisboa foi nestes dias reforçada nos voos aqui para a América, mas esse reforço não está a ser sentido pelos passageiros. A normalidade era a nota dominante no aeroporto de Lisboa. Quem tem medo do 11 de setembro, ao que parece, pelas entrevistas realizadas aqui no aeroporto, decidiu escolher outro dia para viajar. Embora alguns passageiros tenham confessado a RTP estar raciosos por ter escolhido esta data para viajar. Eu disse à minha mãe para trocarmos o dia, mas olha, tem que ser, amanhã tenho escola e tenho que ir para a escola por isso. E também é para longe, é mais tranquilo. É evidente que não tenho receio, se tivesse receio não estava aqui, não seria muito lógico. O que sucedeu foi uma coisa que nós estamos, corremos ricos todos os dias e é óbvio que foi uma situação extremamente desagradável, mas temos de continuar a viver, sem dúvida nenhuma, não é? Desde o 11 de setembro a segurança nos aeroportos portugueses sofreu mudanças drásticas, como por todo o mundo, mas hoje, no décimo aniversário, havia razões adicionais para o reforço da segurança, que o ministro da Administração Interna comentou de forma lacónica. São as medidas que são necessárias, está bem? O nervosismo não era a nota dominante no aeroporto. Ao que parece, as medidas de segurança são as habituais aqui no aeroporto, o que não quer dizer que não tenham sido reforçadas, uma vez que passam 10 anos sobre a fatídica terça-feira negra do 11 de setembro. E desde então, as companhias aéreas reforçaram e muito a segurança. José Manuel V, Pedro Boalma, RTP. Os atentados começaram com o embate do primeiro avião na Torre Norte do World Trade Center. Trata-se da torre que se encontrava naquele ponto atrás de mim, onde está um dos espelhos de água. Eram 1h46h portuguesa. O instante que mudou a história. Este é um dia especial para quem viveu os acontecimentos que aqui ocorreram há 10 anos. Nesse grupo de pessoas estão vários portugueses. Um deles é o empresário Manuel Cunha, que da janela do seu escritório assistiu ao embate do avião na Torre Sul. O segundo avião na Torre Sul é a torre que se situava naquele ponto onde está aquele espelho de água. Foi ali que houve esse embate. Essa Torre Sul foi a segunda a sofrer o embate, mas a primeira a desmoronar-se. Faz 10 anos que a janela do escritório de Manuel Cunha lhe mostrou a mesma imagem que a janela do mundo. Eu fui para o meu escritório e a janela, porque estava mesmo em frente, e veio a notícia que o World Trade Center estava a arder. Então, olhámos, vimos, estávamos na conversa, dizendo que os controladores aéreos não avisaram que ele ia muito bem, que ele ia fora da rota. Neste momento vimos um outro avião vir. Foi aquela explosão, aquela bola de fogo. A minha frase foi, olhe, isto é um outro 7 de dezembro. O 7 de dezembro foi quando o Japão atacou os Estados Unidos, foi lá o gatilho que deu a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O que é que é a guerra? Não, ali nesse momento estamos todos os atacados. O que é que está drasticamente diferente? Há uma diferença, estou dizendo, na segurança, no sistema da segurança. O indivíduo vai viajar, sabe o que é que se tem de passar nos aeroportos, principalmente aqui nos Estados Unidos. Esta imagem via habitualmente? Nunca, nunca visto. E, aliás, até há outras coisas que me chocam de vez em quando. Eu nunca tinha visto soldados americanos, soldados do Exército ou das Forças Armadas, armados em zonas civis. Agora vejo. Ainda lhe faz falta ao chegar à sua janela? Sem dúvida, todos os dias. Todos os dias. Eu sinto neste secretário e olho e os edifícios não estão lá mais, não é? O que é que isto lhe diz? É um começo? Eu acho que é um recomeço, digamos assim. Aliás, vê-se ali as piscinas reflectórias, onde era praticamente a base dos edifícios, não é? E vejo o novo edifício que vai estar a seguir, pois eu, para mim, quero ver como um novo recomeço para os Estados Unidos. Estão escolhidas as sete maravilhas da gastronomia portuguesa. Vamos saber qual a mais votada na segunda parte do Telejornal. Até já. Já estão escolhidas as sete maravilhas da gastronomia portuguesa. A mais votada foi a Alheira de Mirandela. É a maravilha das maravilhas gastronómicas. A Alheira de Mirandela entrou para o ranking das maiores especialidades portuguesas. Eu ontem nem dormi, enquanto eu não vi se ganhava ou se perdia, menina. Fiquei feliz muito. Nós apostámos muito na promoção sem meios, sem recursos, sem dinheiro. Aproveitámos as redes sociais, aproveitámos os nossos amigos para fazer outros amigos e chegámos lá. O enchido feito à base de pão, de carnes e gorduras de porco e de aves era já uma das imagens de marca de Mirandela. Faz movimentar anualmente 5 milhões de euros no concelho, dá emprego direto a 2 mil pessoas e atrai muitos turistas. Aqui na loja o preço de venda ao público é 5 euros o quilo. E as pessoas procuram o mundo? Procuram. Claro que eu viro a Mirandela e não vi se a ver da Alheira, já que miro a Roma e não viro o Papa. Mas é uma maravilha ou não é? Sim. Algumas, outras não gosto. Destas agora que fazem, com muitas misturas, não gosto. Mas as simples gosto muito. Justamente vamos de férias para Cascais e vimos justamente buscar aqui as Alheiras, a Mirandela, para termos o prazer de as comer lá em baixo. É uma comida quase completa, é facilmente saborosa, é a espontaneidade aqui do saber popular que se integrou toda aqui na Alheira de Mirandela. Tradicionais, de caça ou até afrodisíacas, servem-se bem assadas na brasa, importa, sobretudo, que sejam certificadas para que possam ser consideradas maravilhosas. Um final de aguçar o dente para este telejornal, hoje em direto do Ground Zero em Nova Iorque, no dia em que se celebram 10 anos dos atentados do 11 de setembro. Assim, em especial, desejo-me uma muito boa noite. Tchau, 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 tchau.